Morena Pensando o dia anoitece Mas desesperado fico Quando você me aparece Todos os dias te vejo Você sabe e me conhece Admiro seu jeitinho Quando a rua você desce Acendei diversas vezes Mas você não me obedece Não queres compreender Judias quem não merece O meu amor é tão grande Quanto mais te ver mais cresce Não me dá oportunidade Isto é o que mais me entristece Sou boa gota do orvalho No jardim que mais floresce Que cai pela madrugada Na flor que mais apetece Teus olhinhos delicados Mais amor me oferece Se a causa no meu ranchinho Você morena estivesse Eu não sofreria Eu não sofrerias tanto Desta dor que me enlouquece Vem morena Do meu sonho Vem Deus a dar minha prece Vem Deus a dar minha prece Vem mais